Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é pelado especial, é ensinando a fazer o famoso óleo de coco caseiro. Aprendi assim e vou ensinar a vocês, vou cortar dois óleos de coco, aliás vou fazer com dois coco ralado passado no liquidificador e acrescenta um copo de 200 ml de água, coloca na panela e aqui vocês estão vendo ó, já tá formando aqui ó, então vou aguardar mais alguns minutos, e olha aqui como foi para o fogo, passei no liquidificador dos coco, esse aqui já espremi, aqui, essa aqui é outra panela que vai para o fogo ó, com dois copos ralados, acrescenta de um copo de água de 200 ml, você coloca no fogo baixo e vai regando, vai mexendo aos pouco, olha esse daqui como está ficando, olha o óleo já aparecendo, tá vendo? Esse aqui que é o óleo, deixa eu mostrar para vocês de perto, olha aqui o famoso óleo de coco, transparente ó, minha mãe fazia quando eu era criança, colocava no corpo da gente, colocava no cabelo e hoje ele está sendo consumido nas cozinhas, culinária, bolo, tortas, em tudo a gente usa óleo de coco, é uma riqueza, olha aqui, essa culé está pretinha assim, encardidinha, mas não é sujeira não, viu minha gente, é a fumaça da panela que encarga, tá vendo? Como já está formando óleo de coco, como já está de noite, aí fica meio escurinho, olha aqui, quanto vai me render dois cocos, que eu ralei e acrescentei, olha só a panela, vou mostrar assim, panela como é, dá para pôr aqui ó, do coco acrescido com um copo, bota um copo e meio de água, e mais ou menos uma hora, você vai mexendo, olha aqui quanto vai me render do óleo de coco, tá vendo? Aprenda a fazer seu próprio óleo de coco para consumir, eu faço no arroz, refogo meu arroz com cenoura e alho, no feijão também, frito ovos, olha aqui, esse vidrinho aqui de 500 ml, olha, ele custa em torno de 50 reais agora, comprei três meses atrás, já comprei 45, comprei de 43, agora estou fazendo meu próprio óleo, quanto vai me render de óleo, você faz uma experiência de dois cocos, olha, e ele vai formando, muito bonito fazer o óleo de coco, é engraçado. Esse daqui ó, é outra panela com dois cocos também, crescido de dois, de um copo de 200 ml de água, você bota um copo e meio, olha aqui o copo, esse daqui ó, esse daqui ó, 200 ml. Então menina, tem pessoas, tem várias maneiras de se fazer óleo de coco, eu faço com ele ralado, um coco custa 13, em torno de 13,90, e o coco inteiro, né, e ele ralado custa 4, numa vendinha aqui perto de mim, eu prefiro comprar ele ralado, já é, já estou livre do trabalho. Então tem pessoas que faz, pega o coco, parte o coco e coloca em cubinho, ele corta em cubinho, coloca para triturar no liquidificador, acrescenta um pouco de água, outros não colocam, tem várias maneiras, existem várias maneiras, então é essa maneira que eu faço e aparece o óleo. Olha quanto vai me render de óleo, bastante ó. E isso aqui vai sumindo, essa borra aqui é a gordura e vai ficar só óleo puro ó, sem química, sem nada ó. Dá tanto para você consumir sem colesterol. Então minha gente, olha aqui, já tem bastante ó. Deixa eu pegar a luva. Ai que cheiro, é um cheiro muito grande do coco ralado, do óleo de coco. Olha aqui, está vendo o óleo de coco? Você coloca no recipiente de vidro, não é tanto óleo de coco, mas pela quantidade do coco que eu estou fazendo, esse é o primeiro óleo que eu estou fazendo na minha casa para eu consumir. Olha aqui ó meninas, eu vou tirar e colocar num copo, depois coloco num vidrinho, porque o copo está mais fácil. Faça você também, seu próprio óleo de casa caseiro, seu óleo de coco caseiro. Pode colocar na pele, no cabelo, queda de cabelo também, ele é bom, ele é ótimo. Olha só, olha só que lindeza. Tem pessoas que fazem também, colocam na geladeira, eu não sei fazer isso da geladeira, não sei. Colocam num garrafo, pepe para escorrer a água, não sei, eu acho que cheio assim. Olha só que riqueza. Está vendo o óleo? Olha a riqueza. Enquanto ele está fervendo assim, já tem óleo, já está curando. Então menina, essa é a experiência que eu estou passando para vocês do óleo de coco caseiro, fácil de fazer e simples e está pronto para ser consumido no dia a dia. Vou ver se eu coloco, então vou dar uma paradinha, não vou chegar, terminar não, para não demorar. Então vou colocar no copo, vou olhar quanto foi que rendeu. Vou colocar no copo, vou colocar no copo. Vou colocar no copo de novo para ver se... Olha só! Que riqueza Tá vendo, meninas? Que riqueza O óleo de coco tá pronto pra ser consumido Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Um beijo